E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, tô aqui de novo com mais uma novidade muito da hora pra vocês Mais um game Android aí, beleza? Acho que pra iOS também, se eu não me engano É o jogo Free Fire, cara É um jogo estilo Battleground, tá bom? Eu vi ali algumas coisas a respeito e tal Eu não joguei ainda, tá? Esse é o meu primeiro contato com o game Mas o game parece que tá bem da hora, cara Muita coisa mesmo aqui A gente tem a loja Que a gente pode comprar as paradas aqui Só que eu tenho só esse Coisa que é diamante aqui, mas eu não quero comprar nada agora Até porque eu não sei pra que serve Temos aqui roupas Que é as nossas roupas, né? Mas eu só tenho o básico mesmo Não tem mais nada Dá pra padronizar ou personalizar, na verdade Temos os itens aqui que eu não tenho nenhum também Caixa de suprimentos Parari, parará, armadura Bolsos, as pernas e tal Aqui nada também Nós temos aqui instruções Temos desclassificação Bem da hora Vamos ver aqui Temos aqui as configurações Dá pra gente mudar algumas coisas Eu botei aqui o minimapa Estava em rodando Eu botei em bússola Eu acho melhor Talvez, quem sabe O gráfico está em alto E é isso Acho que é bem da hora mesmo E vamos pra uma play aí Vamos ver como é que vai ser Beleza, galera? O jogo é bem levinho, tá? O link pra download do game vai estar na descrição do vídeo aí É direto pela Play Store E ele é grátis Não paga nada É só vocês clicar e baixar de boas E eu acho que no máximo Depois de instalado É uns 500 MB, tá ligado? E depois que eu instalei Ele não precisa baixar mais nada Baixar alguma coisa Tipo um patch Ou alguma coisa que precisava baixar Tipo tem jogo que a gente instala E depois tem que baixar mais uma Não, eu só baixei ele mesmo E já instalei Ele foi baixado em 200 e poucos MB Nem chegou a isso Depois de instalado Ele ficou Acho que no máximo 500 MB Não passa de 500 MB, beleza? Até menos E é isso, galera Sapeca o like aqui pra dar aquele reforço já Então e bora pro game, beleza? Vamos lá Beleza, galera A gente tá aqui dentro do game já E o seguinte Eu tive que dar um cortezinho ali bem rapidinho Pra poder entrar aqui no jogo E depois eu explico o porquê Mas vamos pular Caramba, velho Passou do lugar que eu queria entrar Mas ele já pulou muita gente ali Eu vou esperar Pular um pouco mais pra frente Vou pular nesse aquele vilarejo ali, ó Pulou muita gente lá atrás A maioria pulou lá atrás O jogo tá bem bacana Pulei O jogo tá bem bacana Os gráficos não estão no máximo, tá? Eu não quis deixar os gráficos no máximo Pra gente poder ter O melhor desempenho possível aqui O jogo tá dando uma travadinha ainda Vamos ver como é que vai ser Se ele vai continuar travando Ou se ele vai melhorar Essa travada eu não sei se por causa da internet Por causa do Do próprio jogo Do gráfico Do jogo e tudo mais, tá ligado? Não sei se por causa da internet Por causa da internet não Por causa do próprio jogo mesmo É, não sei se por que tá abrindo o mapa ainda Tá carregando E daí ele fica travando Parou Eu espero que a gente ache alguma coisa aqui, velho Ali, ali Já tô vendo coisa Quero ver se a gente consegue parar Bem aqui em cima já Perdeu o mais possível, velho Nossa, cara Já Já cai no bug Ele já cai aqui embaixo Mas enfim Vamos coletar coisa aqui já Beleza Vamos subir aqui pra cima Que eu vi que tem bastante coisa aqui Bastante recurso Beleza Capacete Uma mochila A gente não achou arma nenhuma até agora Isso aqui não dá pra abrir, será? Não, não dá pra abrir Vamos Bastante sigilo aqui, cara Cara, eu não sei se a gente fica em um lugar com muito recurso, tá, velho Ah, achei arma aqui já Beleza Aí sim Vamos raspar tudo aqui, velho Quem a gente puder pegar aqui a gente pega É bem O gráfico tá bem bonito Mesmo não estando no máximo O gráfico tá bem bacana Opa, colete Vamos só ver aqui uma parada Beleza Aqui eu posso usar No canto esquerdo Eu posso usar A minha vida Opa Uma pistolinha 17 balas só Mas já tá bom Pelo menos a gente não gasta a munição ainda Da metralhadora Mais um item aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Mais uma arma Capistola Tem gente morrendo pra caramba Eu não matei nenhum ainda A zona segura A zona segura está diminuindo Eu marquei alguma coisa ali Não sei o que foi Ah, massa Essa cara aqui Entendi Eu acho que tem alguma coisa aqui Pra gente pegar Tá Aqui tem tudo que a gente tem Será que eu consigo equipar aqui Ah, tá Entendi Será que o silenciador Tá aqui Boa Ah, entendi As paradas aqui Entendi Aqui não equipa, né Beleza Tá, entendi A gente pegou os itens ali A gente tem que Equipar eles ali Ah Eu vou descartar A coronha de level 1 Eu vou deixar A coronha de level 2 Tenho duas de level 2 Eu vou descartar mais uma E beleza É Vou deixar aqui mesmo Beleza Eu acho que eu já tô Na zona segura, cara Se eu não me engano Vamos explorar um pouco mais aqui, cara Antes que chegue mais gente aqui Que eu tô sentindo que eu já Tô chegando lá já de carro Já vi que tem um lá de carro Já Cara, espera Que eu esteja na zona segura Realmente Eu não esteja fazendo cagada, né Vamos pra essa casa aqui, cara Com certeza vai aparecer Mais alguém aqui Recurso Recurso Nada aqui Vamos subir a escada aqui pra ver Aqui tem coisa, hein Estamos com a AK aqui Boa Mais coisa aqui ainda, velho É, deixa eu só ver aqui Beleza A gente já tá de mochila Deixa eu abrir o mapa aqui Tá, entendi Aqui onde está É onde a zona segura vai bater Cara, a gente pulou bem No lugar certo, cara Que cagada É Deixa eu só apagar a marcação Beleza Vamos descer aqui Ó, aqui tem recurso Mochila, não Mochila a gente já tá com a mochila Então não faz diferença Ah, ali tem bastante coisa, cara Achei que era recurso Mas não é, não Tem só nove galera Viva ainda, velho Hum, aqui deve ter recurso, cara Com certeza De cima não tem nada Vamos ver se a gente consegue subir aqui Ah Parece que tem recurso aqui, cara Tem Outro capzinho Não, não quero correr não Quero só abrir aqui Nível 2, beleza Melhor que a gente tá A gente tá com nível 2 Ali tem recurso, cara Eu vou subir aqui em cima Droga Eu já tô fora da zona segura Eu tenho que pegar rapidão aqui Vazar Tá Pera aí que eu não entendi mais nada Vou pôr a minha aqui Tem como tirar ela? Deixar ela na bag Tá Ela tem munição A AK não tem Então eu vou ficar com ela Vou botar a coronha de level 1 Level 2, na verdade Eu vou ficar aqui Porque aqui tem munição pra ela Eu vou deixar a AK ali Beleza Cara, não sei se lá é recurso, velho Corre Corre que é recurso mesmo Nossa, muito recurso aqui, cara Kit médico Capacete de level 1 Mochila Coronha level 3 Silenciador level 3 Munição Vamos abrir a bag aqui Beleza Beleza Ô merda Aí ferrou E ferrou tudo agora Corre que não Corre que não Corre, tio Corre que agora ferrou Caraca, velho Demorei muito, mano Já era Não vai dar tempo, cara Ah, não vai dar tempo Tô quase me ferrando Nossa Que cagada foi essa, velho Vamos usar aqui o kit Caraca Caraca, maluco Usar mais um Nossa Que cagada Beleza Agora tá tranquilo Beleza Vamos lá ver se ele tem Alguma coisa boa É, coronha level 3 Kit médico Mochila level 2 Boa Cartucho Colete a prova de balas Melhor que o nosso Silenciador level 2 Munição Só isso mesmo Opa Vaza, vaza, vaza Corre pra lá Nossa Eu não acredito, cara Droga Cara, tá muito rápido Eu tô nem conseguindo Prestar atenção Vai dar tempo Quase lá Beleza Deixa eu usar mais um kit Aqui, cara Um abaixado Vaza Vaz O cara se matou, velho Foi isso mesmo O cara pulou daqui, mano O quê? Não me pega nunca, velho Cadê o kit? O kit médico, caramba O kit médico Sai daí Não, velho Que filha da mãe, cara Lobrou só eu e ele, brother Eu fiquei pensando que ele ia demorar E ele... Possa, mano Cara, ficamos em segundo, cara De 27 a gente ficou em segundo Dava pra ter ganhado se não tivesse moscado ali Eu mosquei Mas foi boa, cara Caraca Vamos voltar aqui, hein Cara, muito da hora o jogo É... Muito parecido mesmo, cara Tá idêntico É... A Battleground ali de PC É... Bem da hora É... Primeira vez que tô jogando também Não sei muito... Não sabe muito bem a mecânica e tal Só que... É bem tranquilo de jogar e tal Vale bastante a pena baixar aí Galera Ele é um game leve É... É de graça Não paga nada E... É direto da Play Store, né, cara Então tá bem tranquilo mesmo Não tem vidas, não tem nada É... É um game bem bom Bem bacana de jogar aí É... Eu recomendo pra vocês, beleza? E era isso, galera Esse é o gameplay Esse era o vídeo de hoje Que eu queria trazer pra vocês aí Esse game bem da hora aí É... Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então sapeca o like aqui pra dar aquela força Pra dar uma ajuda aí no canal É... Deixa nos comentários Se você gostou de conteúdo Seu feedback aí desse vídeo Que vocês acharam desse game É... Se inscreve se você não é inscrito aí E ativa o sininho pra receber Na descrição de vídeo novo, beleza, galera? É... Compartilha com seus amigos também Que gostam de game e tal Que jogam... Jogo de celular Compartilha o canal com eles aí E é isso, galera Obrigadão por estar dando uma força pro canal Tá bom? Obrigadão por ficar até o final do vídeo É... Tamo junto É nóis E falou Tchau